Teu amor se move dentro do meu ser Me traz a direção e me guia por onde Ele quer Me toma pela mão e onde que vai vir é Faz do meu coração um rio que transborde amor E assim te adorarei Me prostrarei diante de Ti Desprendo o meu ser E celebrarei o Teu nome Te amo, Rei do meu viver E como me alegro em Ti Louva, em Ti louva Me toma pela mão e onde que vai vir é Faz do meu coração um rio que transborde amor E assim te adorarei Me prostrarei diante de Ti Oh, eu desprendo o meu ser E celebrarei o Teu nome Te amo, Rei do meu viver Te amo, Rei do meu viver E como me alegro em Ti Louva, em Ti louva Me alegro em Ti E como me alegro em Ti Eu nunca me engano Eu eu nunca me engano De nada Eu nunca me engano Te amo, Rei do meu viver Legenda Adriana Zanotto